Música Na Guaribara Está com uns 15 minutos que chove Chava boa, forte, viu? Dova mesmo Boa Nova Guaribara Pézinho de verde Fez um truvão a maior, mas de uma diminuída Na Guaribara Está com uns 15 minutos que chove Chava boa, forte, viu? Dova mesmo Boa Nova Guaribara Pézinho de verde Fez um truvão a maior, mas de uma diminuída Pézinho de verde